Música O presidente da Irmandade, Makoto Sekita, falou durante a coletiva de imprensa no mês de outubro sobre os trabalhos que a entidade tem realizado para a melhoria da saúde no município e que envolvem a reforma e a ampliação do hospital municipal, a construção de nova ala para UTI e a construção do centro de hemodiálise. Ele também esclareceu dúvidas sobre o modelo de atendimento público e privado a ser utilizado pela instituição de saúde. Relacionou os 3 milhões e 200 mil reais já utilizados na construção e disse ainda que a obra tem previsão de término para o ano de 2021. É com uma grande satisfação que a gente hoje está aqui na Santa Casa, onde nós estamos fazendo essa obra que essa parte já está concluída e no segundo andar nós estamos também construindo a UTI neonatal e no terceiro UTI para adultos. E também lá na Esquinal de Queracres também nós estamos reformando ela para fazer a parte da hemodiálise. E dizer que tudo isso aqui é um grande esforço da qual nós temos a irmandade que é constituída por 20 pessoas. E são pessoas que realmente contribuem, engenheiros, arquitetos, comerciantes, produtores rurais. E toda essa obra é feita através de arrecadação, através de promoções que nós fazemos, através de cultivo de alho que na verdade praticamente todas as pessoas que trabalham no alho indiretamente também estão contribuindo para essa obra. Por quê? Porque os produtores realmente têm essa capacidade de estar ajudando essa obra. Então, indiretamente com o grupo dos produtores, uma parte é revertida para cá. Então, fazemos um plantio de alho em torno de 20 hectares nesse ano e ano passado também foi 20 hectares. E com a graça de Deus nós tivemos um bom resultado. Então, essa obra com certeza está sendo um benefício para a população. Essa ala aqui é inteiramente para o SUS. E falar que é uma grande satisfação ter inaugurado essa parte aqui até no momento da Covid. Na parte da Covid nós demos uma pequena reforma também para que pudesse colocar as UTI lá nessa parte da pandemia que seria uma questão de estar atendendo a população. Não só aqui de São Contardo, mas como nós somos também com a região, nós atendemos a todas as cidades que estão aqui em redor como o Tiros, Matutina, Arapuá, Carmo, Rio Baraíba e Santa Paula da Sé. Na verdade, para falar em termos de valores, até hoje estou mais ou menos em torno de 3 milhões e 200 que nós gastamos até hoje. E isso com os recursos próprios, com promoções, plantio. E nós temos as expectativas, nós não temos um pensamento de falar quanto é que vai ficar. O que pode ficar 10, 15, varia muito, porque isso é de acordo com o que a gente consegue. Então, nós estamos batalhando para isso. E o sonho da Irmandade é realmente fazer uma das melhores saúdes da região. Para nós, é muito importante a gente, além da estrutura, capacitar os profissionais. Nós temos bons médicos, mas queremos também que tenham mais especialidades, mais equipes, para que possa atender a população. Então, enquanto nós estivermos com essa equipe, eu tenho certeza absoluta que nós vamos conseguindo, aos pouquinhos, nós vamos conseguindo fazer. Essa situação é muito tranquila para a gente estar comentando com vocês. Por quê? Porque a prova disso, todas as pessoas que aqui se internaram, sabem como é que é. Aqui é totalmente susto. Então, os pessoal não pagam nada por isso. Então, assim, é só procurar as pessoas que fizeram cirurgia, que se fizeram a questão de ter internado aqui, fizeram os parques. Então, vamos ver que realmente isso acontece. E, provavelmente, com o aumento do hospital, nós vamos poder atender os convênios, como a parte do convênio da Unimed, convênio dos bancos, e também alguns particulares que alguém queira estar vindo aqui. Mas, de qualquer forma, para a população não vai mudar nada. É inteiramente susto. Antes de começar essa parte nova, nós estávamos com 26 leitos. E agora, com essa parte nova, com mais 24 leitos. Então, nós temos praticamente 50 leitos aqui na Santa Casa. E, além disso, nós estamos já construindo, no segundo círculo, UTI neonatal, para 10 leitos. No terceiro pavimento, UTI para adulto, mais 10 leitos. E também, 10 cadeiras para hemodiálise, para que a população pode se servir. E, se Deus quiser, também que vem, está pronto. Inclusive, nós nos preocupamos muito, porque a hemodiálise demanda uma quantidade muito grande de água. Com a graça de Deus, nós pudemos ter a felicidade de ter um poço artesiano, que tem a capacidade de 12 mil litros por hora. E também comprou uma caixa d'água de 100 mil litros, para que possa abastecer, não só a hemodiálise, mas também toda a Santa Casa. Foi votado na Câmara dos Vereadores, 3 respiradores, e com patrocínio de outras empresas, mais 3. Só que não foi necessário. Por quê? Porque o governo do Estado enviou 10 respiradores para a gente. Por quê? Porque a gente já estava com a estrutura pronta para estar recebendo esses respiradores. Então, portanto, nem a Prefeitura, nem a sociedade precisou estar arcando com esses respiradores. Com esse dinheiro, compramos várias camas para ter um conforto maior para o cliente, e também para a construção dessa UTI neonatal, UTI adulto e a hemodiálise. Então, claro que esse dinheiro não vai dar para isso. Nós temos que plantar mais, nós temos que fazer mais promoções e agarrar duro para isso. Eu acredito que a UTI neonatal, UTI adulto e a hemodiálise, ano que vem, se Deus quiser, mais ou menos, em setembro, outubro do ano que vem, estará pronta. Gostaria, nesse momento, agora, chamar o Celso, o Zanúcio, o Zeny, a Adriana, a Balfrido, a Bernadette, a Hugo e a Larissa, aqui, para estar representando todos os 20 membros da Irmandade. Sem eles, a gente não teria condições de estar fazendo essa construção belíssima. Então, aqui está o pessoal nosso, nós já comemos todos, né? Algumas pessoas não vieram devido ao compromisso, mas estão realmente conosco em todas as horas que são necessárias. Então, dessa forma aqui, agradeço imensamente, meus caros amigos, colegas, que realmente a gente possa estar batalhando até o final dessa obra aqui. E eu acredito que também não vai ter muito até fim, né? Porque, igual eu falei, a saúde realmente não tem fim. Então, obrigado mesmo, pessoal. E, se Deus quiser, nós vamos estar juntos aqui para sempre estar melhorando a nossa saúde. E, se Deus quiser, nós vamos estar juntos aqui.